E aí galera, tudo bem? Então, tô vendo que vocês estão curtindo, né? Esses exercícios pra técnica. Vamos falar de mais exercícios hoje? Vamos falar um pouco de exercício pra palhetada, tá? Palhetada, pra você ter velocidade, ela precisa ser alternada, né? Tipo... Você nunca vai conseguir ter essa velocidade palhetando só pra baixo ou só pra cima, tá? Mas, pra você ter uma boa palhetada alternada, você precisa ter uma boa palhetada pra baixo e uma boa palhetada pra cima. Então a sugestão é você treinar. Primeiramente, vamos fazer quatro palhetadas por corda, ok? Você pode abafar aqui, ó, botar a mão só descansando. Então você vai fazer quatro pra baixo em cada corda, indo e voltando, tá? Então fica... Começo, faz devagar, tá? E depois, fez pra baixo, agora vai fazer todas as quatro palhetadas pra cima. Dois, três, quatro, um... Tá? E volta... Uma coisa importante, é interessante você ter algum tipo de apoio. Tem gente que gosta de apoiar o braço aqui, na ponte. Eu não acho muito legal, porque se você estiver usando aquela ponte, né, que tem a alavanca, você pode acabar desafinando. Eu gosto de botar esse dedo aqui, ó, o dedo mindinho, né, com esse apoio, ó. Ele me dá mais firmeza do que com a mão solta. Apesar de que, às vezes, quando eu tô palhetando em uma corda só, uso a mão solta e uso mais o pulso aqui, tipo... Então, é uma combinação. Mas, no começo, eu sugiro, apoia o dedinho, tá? Outra coisa que você pode fazer, treinando essas palhetadas todas em um sentido, é fazer aquela combinação dos dedos. Um, dois, três, quatro, em cada corda, tá? Então, olha só. Eu vou palhetar quatro pra baixo em cada corda, e aqui eu vou tocar. Então, eu tô palhetando só em uma direção, né? Depois, palhetada só pra cima. Só pra baixo. Só pra cima. Só pra cima. Eu tava palhetando, né? E tem palhetadas também só pra baixo. Palhetada sweep. É aquela palhetada... É aquela palhetada... Agora, quando você for treinar a palhetada alternada, você treina ela começando pra baixo, né? E também alternada começando pra cima. No começo, lembrar de fazer devagar, mas com som bem limpo, tá bom? Então, essa é a dica de hoje. Você, pra ter uma boa palhetada alternada, treina ela toda pra baixo, depois todas pra cima, depois alternada começando pra baixo, alternada começando pra cima, tá? Você pode treinar com quatro palhetadas por corda no começo, tá ótimo. Ok? Beleza. Então, essa foi a dica de palhetada. Tá jóia? Valeu! Tchau. Tchau.